4 mil inscritos, valeu pessoal Saí do serviço, peguei o celular, tinha uma olhada no canal, tava lá Faz um tempo recorde, 4 mil inscritos, é isso mesmo Feliz pra caralho 4 mil inscritos Tempo recorde, outro tempo recorde Muito feliz, cara Cara, agradecer todo mundo aí de coração Agradecer vocês, porque sem vocês Eu não sou nada sozinho, não faço nada sozinho aqui Então quero agradecer a todo mundo aí de coração 4 mil inscritos Mais um tempo aí, desoltado Tempo da hora, foi por quê? Menos de uma semana Tava com 3, agora são 4 Nossa, o serviço tá caralho, mano Quero agradecer todo mundo, eu não tenho palavra pra agradecer vocês, cara O canal continue crescendo Deus abençoe, já já vamos bater em 6, 10, 8, 9, 10 E assim vai E quando bater o 5K Já vou lançar outra cor na roda da Pfizer aqui Vou comemorar Vou fazer outro videoclip, da hora E mano, toda vez que eu invento de fazer um videoclip, eu quero fazer alguma coisa legal pra vocês E toda vez eu acabo me lascando A primeira vez, bateu 2 mil, eu inventei de fazer trilha Fazer trilha de trilha, fazer trilha de trilha pra comemorar O que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu caí Caí fazendo as trilhas Aí bateu 3 mil, eu fui inventar de empinar Fui inventar de empinar lá em casa mesmo E... Acabou que não deu certo Eu caí Eu caí não Ralei a aberta da moto 2, estragou Acabou que não deu certo também Tava comemorando, eu falei Vou fazer um vídeo aqui empinando Se ficar legal eu jogo no canal Acabou que eu acabei caindo Mas dessa vez 4 mil aí, graças a Deus, eu acho que não vai acontecer nada Mas no 5 mil, eu vou tentar fazer um vídeo de grau Vou começar a depenar a moto ali pra não acontecer o mesmo Eu já mandei arrumar Tiozão tá carregando uma bagunça ali Não anda pra frente Poeirona na cara, mano 4 mil inscritos Vocês são fora, velho Vocês são fora Mano 4 mil inscritos, cara Vocês são demais 4 mil inscritos É nóis Tô fazendo esse vídeozinho aqui curto mesmo Só pra agradecer vocês aí E geralmente, mano Eu sempre deixo pra agradecer vocês Sem tempo, cara Pra gravar vídeo, pra agradecer Quando eu vou agradecer Quando eu vou lançar o vídeo no canal Agradecendo vocês aqui Falando dos inscritos Já é tarde, mano Eu faço tempo Eu posto vídeo atrasado Quando eu lanço o vídeo Tipo, eu lancei um vídeo de 3 mil inscritos Eu já tava com quase 3 mil inscritos Eu saí do serviço ali Já tava com 4 mil Já tô indo embora pra casa Já resolvi gravar Agradecer vocês aí, ó Dessa vez vai ter vídeo aí Agradecendo Que uma da hora Nossa, velho Tá muito corrido pra mim, mano Trabalhando de segunda a sábado Tá tendo tempo de Meio de dar um rolê legal aí Com a galera A galera que quiser chamar eu Pra dar um rolê aí É só chamar Comentar aqui Que eu Eu envio o meu número No meu WhatsApp Mas geralmente Meus inscritos Nem todos São daqui da minha cidade Geralmente tem alguns Que é de fora Vai ter corte de gira ainda, ó 4 mil inscritos 4 mil inscritos Vamos botar uns 200 por ano Nessa porra Porque as fotos aqui Não dá de correr muito, não Que o bicho é só Burraqueira, moleque Só quem me conhece Vai saber O que eu tô falando Tchau.